Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal Ronaldo242 Mais uma vez, estou aqui na OSK Veículos, na cidade de Luiz Eduardo Para mostrar essa raridade entre nós Gente, muito difícil você encontrar uma Raujui por aqui Mas ela chegou, olha só, essa daqui é uma DK Essa daqui é um modelinho antigo, 150 Olha que motinho interessante, né gente? Muito raro de se ver aqui em Luiz Eduardo os modelos Qualquer modelo da JTZ, principalmente os da Raujui Mas a DK chegou Vou falar as primeiras impressões dela, gostei Essa bolinha é até legal, a carenagem do farol também é bem interessante Rodas de liga, bem interessante Esse motor, bem bonito, olha só que legal Essa daqui gente, ainda é carburada, olha só Carburador Esse modelo aqui gente, com certeza vai sair doinho Vai ficar apenas o modelo 160 Que é a nova lei de emissão de poluentes Já proíbe, né? O carburador O que eu gostei aqui gente? O freio de pé, bem interessante Olha a coisa Esse sistema é bem legal, gostei Bonito, mas o do CVS é bem à mostra Não é bem oculto não Fica bem à mostra Freio Freio a tambor na traseira E disco na dianteira A iluminação dela é com toda a lâmpada alógena Olha só Lâmpada alógena Aqui atrás também, lâmpada alógena Olhando aqui gente, parece uma festa, né? Um YBR Mas você vai se aproximando O painel dela é até bem completinho Olha só Completinho Tem até indicador de marchas Bem legal, gostei desse Esse painel até que é bem legalzinho Podia ser black, né? Mas para o modelo até que Tá bem ok O punho dela é simples Mas tem lampejador de luz Coisa que podia ter das motos já da Honda, né gente? Lampejadorzinho Aqui é bem legal, gostei O que vocês acharam dessa vela motinha? Assim, eu gostei gente Bem legalzinha Daqui de cima A posição de pilotagem dela é Posição de moto pequena mesmo 250 Legal Olha só esse pedal Aqui do De trocar a marcha, gente Como é invocado Uma proteção em borracha Bem legal Uma coisa que eu não gostei Eu não sei se Eu não sei se esse guidão é o original dela Mas não gostei do guidão É muito junto, olha Ela é bem juntinho Mas o principal Ligar para vocês ouvirem o ronco dessa máquina Que não quer ligar Ligar pessoal É o seguinte Toda cheia de frescurinha Tem que segurar a embreagem, olha E o freio também Para você conseguir ligar ela Mesmo que tá nem neutro O ronco dela é bem suave Viu gente Vocês não vão ouvir direito Porque o meu Microfone fica aqui É o de lapela Não dá para ouvir direito Mas Tem um ronquinho bem suave Essa moto Ligar É bem bonitinha né gente Comenta aí o que vocês acharam Dessa bela moto Eu vou colocar o ano e o valor aí no vídeo Viu para vocês Pessoal mais uma vez Agradecer aqui os meninos da OSK Veículos na cidade de Luiz Eduardo Magalhães E se você curtiu esse vídeo Aproveita gente Inscreve nosso canal Toda semana tem vídeo novo para vocês Vídeos novos todas as segundas Quartas Sextos vídeos curtos Ao sábado e domingos E me segue lá no Instagram No arroba RonaldoOliveira242 Mais uma vez Muito obrigado por me assistir E até agora Tchau, tchau